Revendedora, tudo bom? Bom, vamos tirar uma dúvida que muita gente me pergunta Como eu ganho pontos pro meu mundo Avon? Bom, pontos do meu mundo Avon é indicando novas revendedoras, tá bom? Então você indicou a sua amiga pra vender Avon Você vai ganhar pontos Você vai escolher entre ganhar o brinde, que já tem aqui uma simulação do brinde Ou você vai falar pra mim Não, não coloca então o código, deixa em branco o código na ficha do prêmio Que eu quero os pontos E aí você vai acumular os pontos até o final do ano, tá bom? Porque o catálogo do meu mundo Avon, ele é de campanha 7 até campanha 20 Então você tem até campanha 20 aí pra indicar muitas amigas, tá bom? Então como eu indico? Você vai passar o nome, o telefone, o endereço pra mim, executiva Aí eu vou lá, cadastro a sua amiga e coloco você de indicante Aí você vai ganhando os pontos, tá bom? Mas pra ganhar ela tem que enviar e pagar certinho os pedidos, tá bom? Acho que aí tem campanha que é os 3 primeiros pedidos Tem campanha que é os 6 primeiros pedidos, tá bom? E a gente tá com incentivo e pronta entrega essa campanha Tá? Que é o perfume Taros A Avon sempre envia pronta entrega dos seus lançamentos Esse aqui ele não é lançamento Ele já tem na revista da Corês, né? Só que ele é um perfume muito bom e agora a gente tá chegando na época do dia dos pais Então a Avon sempre faz essa oferta pra revendedora O que é a pronta entrega da Avon? Pronta entrega é legal que você tem o produto antes na sua mão Antes mesmo de você pagar a nota Eu já tenho ele pra te entregar Porque o pagamento dele vai ser entre campanha 12, 13 e 14 Você vai pagar em 3 vezes Então você vai pagar aí R$66,99 E dá pra você revender ele por R$100,00, ó E ainda dá pra pegar o pimenta rosa mais barato Aí você fala pra mim e eu te passo o código Então pronta entrega é legal por isso Tá bom? Além de você pagar parcelado Você tem o produto antes de vir cobrando na sua nota Então é muito bom agora pro dia dos pais Ele é um perfume masculino Maravilhoso Tá? E ele tem incentivo Com duas colônias você ganha um lindo relógio Aqui, ó Pegando duas colônias do Taros você ganha o relógio O prêmio sempre vem depois que você paga o produto Aqui no caso o prêmio vai vir na sua caixa de campanha 15 Tá? E como tem gente que fala Ah, mas eu peguei, cadê meu prêmio? Calma, o prêmio vem depois que você paga Igual o Renil Os prêmios do Renil vão vir na caixa de campanha 13 Tá bom? Então, ó Pegou duas colônias você já garante Aqui o seu relógio lindo, maravilhoso Tá bom? Tão entenderam, meninas? Como que ganha prêmios, ó Aqui do meu mundo avô É indicando novas revendedoras Às vezes o avô vai colocar aí algum produto que vala pontos, tá? Por enquanto ainda não tem produto que vale pontos É indicando mesmo novas revendedoras Pra vender o avô E aí você vai ganhando pontos, tá bom? É isso, o recado de hoje Pronto, entrega E ganhar muito ponto Pra ganhar muito prêmio Muito dinheiro Tá bom? Obrigada Até a próxima Tchau 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 Tchau